Fala galera e aí beleza bom eu tô aqui com focão aqui e como eu tinha dito para vocês descartar com problema a injeção a gente conseguiu resolver esse problema então rotação Zinha agora tá aí a mil RPM luz da injeção apagou eu vou explicar para vocês qual foi o defeito que a gente achou aqui ó galera isso aqui é o corpo de borboleta do focão certo é então você até que tenha rocam aí ainda é no cabo né e esse aqui ó aonde tem esse pinozinho aqui ó é onde fica o sensor de abertura e fechamento da borboleta certo e foi esse cara aqui que deu problema pô Bruno mas por que que você tá com esse negócio aqui na mão porque eu comprei essa peça né aqui no setor H Norte aqui de Brasília certo e ele só vende essa peça completa eu consegui comprar original certo esse aqui é o meu sensor de abertura e fechamento de borboleta que tava no meu carro que deu problema certo e ele não é original e o que eu comprei original então eu apenas tirei o sensor desse corpo de borboleta aqui que eu comprei certo e coloquei na minha borboleta que é igual mas como eu já tinha limpado já tinha feito a limpeza no corpo de borboleta eu coloquei lá na minha própria borboleta mesmo então esse sensor aqui ó ele vem aqui tá pessoal certo e esse sensor que costuma dar problema né então seu carro tiver acelerado é e aceleração dele for muito contínua não foi intermitente aí for muito contínua e a luz da injeção tiver acesa provavelmente esse sensor do seu carro vai tá com problema que que eu fiz para descobrir eu tive que passar um scanner galera então eu fui numa oficina aqui no setor H Norte da Bosch né aquelas autorizadas da Bosch e aí eu confiei que ela tinha um scanner muito bom muito moderno o scanner já foi direto no sensor certo e aí ele mostrou a abertura e fechamento de borboleta estava confundindo a injeção enfim foi muito preciso o diagnóstico e aí eu tive que pagar de 80 reais por uso do scanner mas é vinte com a mais 40 reais de mão de obra para fazer a troca ali porque ele só daria o diagnóstico se fosse para fazer a troca ali tudo ali muito rápido eu também estava sem tempo então eu paguei essas 40 reais de mão de obra para fazer essa troca aí e essa peça eu consegui achar entendeu uma uma revendedora de peça que tem aqui em Brasília no setor H Norte que só trabalha com Ford galera então os caras lá são top sempre tem umas peças originais e tá vendo que essa aqui não é original ela não é original então fica a dica aí pessoal às vezes tem alguém aí que segue o canal né eu vou estar compartilhando isso aqui no grupo do Focus Brasil então às vezes tem gente aí que tá com esse problema certo a mas pode ser o o atuador né ou pode ser ali o sensor de rotação e tal pode ser pessoal mas a o sintoma é diferente o geralmente o sensor de rotação quando ele dá problema ele ficou oscilando o carro fica oscilando fica vã 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 subindo e descendo entendeu agora o sensor de abertura de borboleta o carro fica acelerado certo parece que tá dando entrada de ar e de fato ele dá uma entrada de ar porque aqui no corpo de borboleta ele tem essa entrada de ar aqui então quando ele tá desregulado o ar começa a entrar por aqui e aí o carro sobe a rotação assim de forma que incomoda o carro fica acima de dois mil giros né de duas mil rotações fica horrível cara então às vezes tá com esse problema aí né e não é todo scanner que pega certinho que pega certinho esse defeito né então eu fui no lugar onde tinha um scanner mais moderno um scanner confiável para poder ser rápido e pessoal meia hora o problema tava resolvido né meia hora o problema tá resolvido então se você tiver com esse sintoma aí né aceleração contínua não tá oscilando é quase 99 por cento de chance de ser o sensor de abertura e fechamento da borboleta então vou mostrar a minha borboleta aqui instalado certo é como eu mostrei para vocês aí os detalhes beleza pessoal então queria mostrar só esse pedacinho aqui tá faltando né do vídeo então o carro tá muito bom o motor tá um pouquinho empoeirado mas depois a gente vai dar uma lavadinha aí para ficar legal né então falta pouco agora para finalizar o projeto final falta só os pneus do carro né acertar o colimento a gente pode fazer aquele vídeo com todos os detalhes de tudo que foi feito no carro carro tá bem íntegro agora tá muito bom e é isso aí pessoal né se inscreva no canal deixe seu like aí e acompanha aí as dicas abraço